Diretamente da rua pra cadeia, tá entendendo, irmão? Pra todos os irmãos que tá no sofrimento no sistema, tá entendendo? Aí, nós tamo mandando um alô pra esses polícia aí, tá ligado? Que tão oprimindo aí os bandidos na rua aí, tá ligado, irmão? É do seguinte, lá pra área do Calafate lá nós tamo mandando um alô aí, ó Pro sargento milanês, tá entendendo? Ficar ligeiro no bagulho que é do seguinte, o crime não tá de brincadeira não Ficar batendo na cara de bandido, o bagulho tá doido, tá ligado? E aí, Emissão, tu também, irmão? Fica ligeiro porque é do seguinte, qualquer hora vai encostar os caras do lado Vai dar de rajada de ponto 40, tá entendendo? Vamos mandar um alô pra polícia lá da Sobral também Aí o Michel, ele gosta de tá fojando vagabundo Tá ligado, vai pegar ali rajada porque é do seguinte Nós tamo aqui é pro crime, irmão, tá ligado? Nós tamo na rua é pra matar e destruir, tá ligado, parceiro? Aí pro Braga também tamo mandando um alô aí Braga, fica ligeiro, irmão, fica ligeiro Senão o bagulho tá doido, tá entendendo? E é do seguinte, irmão Mandar um alô aí pro Tenente Faria Tenente Faria, fica pagando de muito doido na rua Porque aquela hora vai encostar o carro do teu lado, irmão Vai dar uma rajada de 9 milímetros, tá ligado? De macaquinha, tá ligado? Porque a arma que vocês têm, nós tem em dobro, irmão, tá ligado? Mandando um alô aí também, aí, ó Pro Henrique Camarão Henrique Camarão, fica ligeiro, irmão Fica ligeiro que o bagulho tá doido pro teu lado, tá ligado? Vagabundo, velho fuleiro Nós tamo na rua aí mesmo foragido Já tá daquele jeito Nós vamos matar a polícia doidado Nós tamo foragido mesmo Qualquer hora nós tamo no sistema também com os irmãos Então nós vamos começar a matar a polícia Vocês que gostam de tá matando nossos irmãos aí, tá ligado? Na calada Agora nós começamos a caçar da polícia Vamos matar vocês, seus safados E aí, os agentes aí, tá entendendo? Que tão oprimindo os vagabundos lá dentro da cadeia lá, ó Nós tamo na rua, nós tamo foragindo Nós tamo pra tudo, tá ligado? Com os irmãos, vamos deixar os irmãos se oprimir, não Ou muda aquela buceta dentro da cadeia Ou o bagulho vai ficar doido pra vocês Se os agentes tiverem fuleiros do caralho Quer pagar de muito doido? Quer pagar de muito doido? Seu João aí, ó Que gosta de oprimir os irmãos lá, tá ligado? Nós já puxamos cadeia Nós saímos com o sistema todinho Paradeiro de vocês tudinho Por onde vocês moram Onde vocês dormem, tá entendendo? Qualquer hora nós tamo pulando pra dentro do barraco de vocês